Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Laborderme porque nós temos mais um bate-papo com o Dr. Cristiano Barzon. E o nosso assunto hoje é muito importante. Hoje nós vamos falar de enzimas digestivas. Você já ouviu falar? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Ele vai deixar vocês muito bem informados com tudo isso. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. A nossa cooperativa é válido. Piquirinha BCD Paraná, São Paulo. Então, precisou? Está aí. Ofita Vita, Hospital Oftalmológico Dr. Augusto Legnani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Daí, Dr. Cristiano, tudo certo contigo? Boa noite. Certo, Amiris. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Trazendo aí mais um tema de curiosidade, né? No nosso dia a dia. É um tema importante. E que é o nosso objetivo mesmo, né? De estar aqui nessa noite, trazendo coisas relevantes, né? Dr. Cristiano, hoje nós vamos falar sobre enzimas digestivas. O que que é? Então, na verdade, assim, é mais um tema de grande curiosidade, né? A gente que está no dia a dia ali, a gente sente, né? Através da população, o que realmente é importante, né? E a gente procura trazer para o programa, né? O nosso organismo, Tamiris, ele já tem algumas células, alguns órgãos, né? Que produzem enzimas digestivas. Essas enzimas, elas têm um caráter proteico, né? E o papel dela, fundamental, é na digestão dos alimentos. Então, hoje eu tenho vários tipos de enzimas, né? Hoje nós vamos falar, por questão de tempo, das principais, né? Então, assim, eu tenho enzimas que são responsáveis pela degradação da gordura, pela digestão das gorduras, né? No caso da lipase, né? Uma enzima muito conhecida, muito prescrita, né? Muito utilizada no dia a dia. Eu tenho enzimas que são responsáveis pela digestão dos carboidratos, né? Então, ali do arroz, da batata, do macarrão, né? Que é a milase, por exemplo. Então, são as principais. Como você falou, não dá pra falar de todas, mas nós vamos falar das principais. Exatamente. Aí eu tenho a protease, que é responsável pela digestão das gorduras, né? Das proteínas, né? Principalmente. Então, pra falar dos grandes elementos, dos macronutrientes, que são os principais, proteína, gordura e carboidrato, né? Então, eu trouxe esses três exemplos de enzimas, né? Que é a milase, a lipase e a protease. E a gente tem uma que é muito conhecida também, que é a lactase, né? Os pacientes tolerantes à lactose, né? Que tem ali a ausência de uma quantidade dessa enzima, né? E aí é uma enzima responsável pela digestão do açúcar do leite, pela lactose. Então, o paciente que tem tolerância à lactose, ele realmente tem ausência parcial dessa enzima, né? Então, por isso que ele tem todos aqueles transtornos, aqueles sintomas, né? Relacionado à rejeição ali do leite, da proteína do leite, enfim. Então, quer dizer que as enzimas, elas deixam com o organismo mais leve, mais tranquilo e sem sentir dor. Porque deve ser bem desconfortável. Exatamente. Então, assim, pensa assim, o nosso organismo, ele já produz essas enzimas. Só que hoje você tem ela na forma de suplemento também, né? Então, eu consigo hoje fazer um medicamento com umas três enzimas, com quatro, com cinco, enfim. Dependendo da necessidade do paciente, o médico prescreve, o prescritor prescreve, né? E o meu organismo produz essas enzimas. Só que, como tudo, com o passar do tempo, com a questão da idade, essas enzimas começam a sofrer deficiência. Começa a ficar escasso. Exatamente. E aí eu começo a sentir todos aqueles sintomas e as reações da ausência dessas enzimas. Aí é onde o médico precisa entrar com esse tipo de tratamento para aquele paciente. Para que a pessoa fique mais confortável e que ela possa tomar um leite, comer alguma coisa e que ela não vai sentir o desconforto? Exatamente. Pensa assim, quando você come alguma coisa que você sente que aquilo parou no estômago, por exemplo, né? Te dá aquela sensação de gases, te dá aquela sensação de arroto. Estufamento que nós falamos. Isso é um sintoma que pode estar relacionado com a ausência parcial de algumas enzimas. Porque quando o organismo tem todas as enzimas ali em quantidade suficiente, você se alimenta, você come ali o seu almoço, você janta, você toma o seu café. Ele faz a digestão perfeita, porque ela tem um papel fundamental na digestão. Não ela sozinha, mas ela tem um papel fundamental. Depende do pH, né? Por isso que a gente sempre cita que quando está comendo, não ingerir líquido, não ingerir água, não ingerir suco, quando está comendo. Porque esse líquido, ele interfere no pH do estômago, que é a questão da acidez, né? Sim. Do estômago. E a enzima, para que ela possa atuar bem na digestão, ela depende desse pH. Ela depende dos sais biliares, né? Que é produzido pela bilha. Então é um conjunto de questões ali que faz parte de uma boa digestão. Então, as enzimas é um dos fatores que está relacionado. Eu vou comentar aqui um assunto, vamos ver o que o doutor Cristiano vai falar sobre, porque eu sei que muitas pessoas fazem isso. O almoço. Não toma líquido nenhum, mas termina de almoçar, daí é uma laranja, uma fruta. Mas vamos falar da laranja que tem o suco. E na sequência já sente estufamento. Por quê? Exatamente. Porque assim, quando a gente está necessitando do alimento, quando eu estou com fome, o organismo prepara todo o meu estômago para eu receber esse alimento. Então a gente comenta que ali tem a produção do ácido clorídrico, que é um ácido que faz a digestão também junto com as enzimas, com o pH e com os sais biliares. Então assim, é interessante que quando você for comer um alimento sólido, você ingira só o alimento, para que não tenha alteração do pH. Qualquer líquido que você coloque ali, Tamires, ou até um suco da fruta, exatamente, ele pode deixar aquele pH do estado ácido dele, que é o bom, para um estado mais básico. Então ele vai tornando menos ácido o estômago. Ele tornando menos ácido o estômago, as enzimas têm menos ação sobre a digestão. E aí ocorre todo esse comprometimento. Às vezes daquela sensação de estômago cheio, mesmo você comendo pouco, às vezes acontece. Formação de gases, a questão do arroto, volta esse ácido muitas vezes, às vezes para fora, aquela sensação de enjoo. Então são todos sintomas que não estão relacionados só com a questão da ausência das enzimas. Mas as ausências das enzimas também provocam esses sintomas. Então é aquele sintoma que a gente tem a sensação de que eu comi e a comida parece que ficou duas, três, quatro horas ali parada. Entendeu? Nós mulheres nos encontramos muito, um bate-papo com mulheres, às vezes um chá, uma festa, alguma coisa assim. Até mesmo para um café. E a pessoa está bem, ela terminou de tomar o cafezinho com leite, ela já fala, já estou estufando. Então quer dizer que é o enzima do leite. Exatamente. Então assim, ela pode ter ou intolerância à lactose. Lactose. E aí você hoje tem produto sem lactose, aí resolve o problema dela. Ou ela pode ter uma alergia da proteína do leite. Que daí é uma outra situação, onde é mais grave, porque daí você não pode ingerir nada realmente que tenha proteína do leite. É muito desagradável, eu falo isso por nós mulheres, é desconforto mesmo quando estufa. Por quê? Porque você não pode pôr uma calça apertadinha, você fica barrigudinha. Vamos falar no português, claro, como dizem. Você fica com o abdômen bem saliente e nem nada, fica confortável e dói. O intestino dói. Muita gente fala assim, Tamires, meu intestino dói. Sim, exatamente. E é por aí, dói. Então se tem como tratar, por que não tratar? E olha só que interessante, Tamires, é o que a gente precisa entender. O alimento, quando a gente ingere o alimento, a digestão já começa dentro da boca. Dentro da boca a gente tem a milase, por exemplo, que já começa a digerir o açúcar ali. O carboidrato, o arroz, enfim. O alimento, o interessante é que a gente conseguisse mastigar ele o máximo possível, para que você torne ele o menor possível, para que você tenha uma digestão e facilita o trabalho das enzimas. Você vai ter uma melhor absorção, você vai ter um melhor efeito. Esse alimento, quando não mastigado corretamente, quando não digerido completamente, ele compromete até a própria flora intestinal, a microbiota. Por questão de fermentação e tudo mais. Você inflama mais o seu organismo, quando você mastiga menos. Então é uma consequência muito grande. Então por isso que é a importância do mastigar bem os alimentos, do fazer a digestão de maneira correta, para que você possa ter uma absorção bem melhor, um aproveitamento bem melhor desse alimento, e que você possa usufruir de todos os efeitos que ele traz. Então se você ingere um alimento rico em vitamina C, para que você obtenha essa vitamina C, você precisa de uma digestão bem completa desses alimentos. E essas enzimas, assim como por exemplo várias substâncias, é interessante sempre citar, o organismo nosso já produz. A gente já tem isso aí. Então é uma máquina perfeita que já foi desenvolvida, entendendo que realmente era necessário essas enzimas. Só que como tudo, como a partir dos 30, 35 anos, o meu organismo para de produzir colágeno, meu organismo para de produzir tantas outras substâncias, as enzimas também é uma delas. Então por isso que hoje existe a suplementação através das fórmulas com as enzimas digestivas. Justamente para facilitar isso aí, e até mesmo para você ter que evitar usar um medicamento mais forte. Porque às vezes numa azia, numa queimação, normalmente você quer recorrer a um medicamento, fazer uma automedicação ali, e recorrer a um medicamento mais forte, com mais reações adversas, com mais efeitos colaterais. E muitas vezes não é o caminho. Então o caminho inicial é tentar algo mais natural possível, desde a correção da mastigação dos alimentos a ser ingerido, depois passar por uma fórmula de enzima digestiva, que é uma fórmula mais natural, uma fórmula mais tranquila, não tem tantos efeitos adversos, e que muitas vezes já resolve o seu problema. Então, muitos médicos, nutrólogos falam, não toma nada durante a sua refeição, porque não faz bem. A gente sabe. Você pode fazer um teste, eu sempre falo, almoça hoje, não toma nada. Almoça amanhã e toma um bom copo de água ou de suco. Refrigerante que muitas pessoas têm costume. E depois me falam, como que você se sentiu? Eu me sinto horrível, pesada, o estômago dói, não dá certo. E eu lembro que uma vez um doutor falou assim, cada garfadinha de comida, ou uma colherada de comida, nós devemos mastigar 20 vezes. É o que você falou. Então, o doutor Cristiano Barzão falou sobre isso, e é uma realidade. E ultimamente, o que nós ouvimos falar tanto? Intestino. Por que, gente, que está dando tantos problemas com farinhas brancas, que vão falar do trigo, falar do leite e muitas outras situações? Os alergênicos, né? Então, os alergênicos, eles são potenciais substâncias inflamatórias, né? E hoje, um dos grandes maus, realmente, é a inflamação. A gente poderia citar várias outras consequências, né? Da importância da digestão, como, por exemplo, a sobrecarga no fígado, por exemplo, né? Então, quando você tem uma boa digestão, você tem uma produção em quantidades normais de sais biliares, o pH do estômago está correto, né? Você tem aquela emulsão pronta junto com as enzimas para fazer a digestão, você tem um fígado que, realmente, você tem um fôlego. Ele consegue trabalhar, ele consegue assimilar melhor, né? Então, você sobrecarrega menos também. Então, assim, é uma consequência bem grande, né? Só o fato de você não ter uma digestão legal. Ou seja, no mundo moderno, a gente, muitas vezes, a gente não mastiga. A gente engole, né? E, realmente, você acaba tendo uma consequência negativa depois. Agora, para finalizar, como usar tudo isso? O enzimas, por exemplo. Na verdade, é assim. Como existem vários tipos de enzimas, Tamílias, né? Então, a gente sempre cita aqui da importância de você ter uma matéria-prima de qualidade, né? Porque, muitas vezes, a gente fala de enzimas, a gente fala de colágeno, a gente fala de ômega 3, a gente fala de tantas coisas, né? E que, realmente, têm benefícios ótimos, né? Para nós. Mas, você precisa entender, e aí é o nosso papel, né? Como farmacêutico, dentro do nosso laboratório, qual a fórmula. Porque não é só a enzima. Qual o recipiente utilizado nessa fórmula, né? Porque eu preciso melhorar a estabilidade dessa substância para que ela possa ter efeito no teu organismo, né? Então, assim, como cada enzima tem uma função e cada uma tem uma dosagem também, então, através da necessidade do paciente, o prescritor vai fazer a prescrição correta. Então, às vezes, tem paciente que necessita de 5, 6 enzimas, numa única fórmula. E, às vezes, tem paciente que necessita de uma, duas enzimas só, né? Então, tudo isso depende de um bom trabalho lá do prescritor, né? A questão do diagnóstico, identificação. E o resultado final, através de uma boa formulação, de uma formulação bem montada, né? Para que você possa ter um sucesso no teu tratamento, né? Então, esse é o caminho. E, normalmente, os horários a ser utilizado é junto com as refeições, né? Então, almoço e janta, ou, às vezes, tem paciente que a refeição mais pesada é a janta, e a janta que compromete um pouco mais, então, às vezes, usa só na janta, outros, às vezes, só no almoço. Mas são os horários principais para ser utilizado junto com as refeições. E esse tratamento pode me devolver a saúde intestinal ou algo mais que esteja, assim, mais complicadinho? É, como a digestão, ela interfere também na saúde intestinal, inclusive na inflamação. E um dos grandes problemas hoje é a inflamação, até pelos alimentos que a gente ingere hoje, né? Muito contaminado, muitos embutidos, né? São muito corantes, conservantes, enfim. Então, como ela ajuda na digestão, consequentemente, você vai ter uma saúde melhor do intestino só pelo fato de melhorar a digestão. Mas isso não quer dizer que, dependendo do teu problema intestinal, ela também não vai resolver muitas vezes. Então, por isso que é interessante, Tamires, sempre passar para um médico, onde ele vai fazer uma análise, porque qual que é o segredo primordial? Identificar o teu problema, a causa do seu problema, o que que está acontecendo com você. E nada mais do que um prescritor, né? Um médico, um nutricionista, dependendo da área, para fazer esse papel. E aí, quando ele prescreve a substância, aí sim, você precisa de um bom medicamento, uma boa marca, um bom laboratório que fabrique isso aí também. Exatamente. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? O prescritor tem o papel dele no identificar o problema e fazer a prescrição correta. E nós temos o papel primordial de levar o que existe de melhor naquela prescrição. Principalmente nesse mundo hoje que a gente vive de tanta falsificação, de tanta enganação, né? Então, é fundamental que realmente você saiba o profissional prescritor que você tenha que ir, o laboratório que você peça para fabricar o teu medicamento. Então, é um conjunto de várias coisas que vai colaborar para um sucesso no tratamento, que é o que a gente vê no dia a dia, né? É sério. Gente, eu... Aqui na farmácia, uma vez eu... Claro, o meu nutrólogo pediu que fosse manipulado lactobacillus, lembra? Sim. Gente, para pensar que espetáculo. Mais um dia, o doutor estará falando a respeito disso, já que nós começamos a falar do intestino, que é o mais comentado ultimamente. O que tanto nós podemos falar para dar saúde para o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro? Com certeza. E o lactobacillus, né? A gente tem um papel fundamental nisso também. É isso aí. Pode deixar teu recadinho. Eu quero agradecer você mais uma vez, né? Por essa oportunidade maravilhosa e que está tendo um sucesso grande, né? A gente tem a repercussão no dia a dia aqui, né? Das notícias, né? Está ajudando muita gente o que a gente fala aqui. Então, isso que incentiva a gente a continuar cada vez mais, né? Um grande abraço para toda a equipe da Laborderme, para toda a equipe da Natural Series, para o Cristiano, para a Vanessa que está me assistindo. Em breve, em breve a gente vai estar aqui com novidades. Ai, amo novidades. Que Deus te abençoe. E muito obrigada por este momento, doutor. Abraços, recomendações para a família toda. Para a família Laborderme. Eu vou para o Apoio Cultural e, na sequência, nós temos mais uma matéria bem bacana para vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abra e poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês E ao tour com a Tamires Hoje eu estou em Palotina Hoje nós vamos conversar com o nosso presidente Jaime Embaço, da Vale Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo E a nossa Sicredi, como sempre, crescendo muito Então, hoje o nosso bate-papo vai ser Fraudes e golpes com o nosso presidente Tudo bem, presidente? Tudo bem, Tamires? Uma satisfação estar aqui falando contigo E falando contigo que está nos assistindo aí É muito bom É muito bom, sempre é bom E receber sua visita aqui na nossa sede Nesse estúdio aqui também Nossa sede administrativa Muito linda E a sede é linda, mas nós vamos falar de um assunto que incomoda muita gente Que é um assunto feio Um assunto que está Desagradável É, desagradável As pessoas, quem que não recebeu uma ligação Alguém falando, olha Não só desse crédito, mas de outra instituição financeira De outras empresas Aí, ó, aqui você tem um limite, um crédito aprovado Você tem uma conta aqui que foi solicitada Se você aprova ou não aprova É a bandidagem querendo fazer algo aí Para extorquir alguém ou para enganar Ou ter acesso a algumas informações Enfim, os famosos golpes que acontecem na internet Que não é uma coisa nova Desde a época que as pessoas ligavam Olha, estou com o teu filho Deposite tanto para mim Quantas pessoas, por ingenuidade Caíram, né, nesses golpes e acabaram transferindo dinheiro E agora está acontecendo dessa forma com instituições financeiras Pessoas ligando Falando, olha, aqui é da central de atendimento Aqui é a inteligência artificial de tal instituição financeira Você tem aqui um crédito que foi aprovado em tal loja Se é seu, digite um Se você não concorda, digite dois Que nós vamos te encaminhar para alguém te atender Isso tudo é golpe, né Isso tudo são coisas que as pessoas têm que ter o máximo cuidado para não caírem As instituições financeiras, de modo geral Elas não ligam pedindo essas informações ou falando sobre isso Então é o cuidado que nós temos que ter Se você recebeu uma ligação e tal Não dê importância para isso Ligue para o seu gerente Principalmente da forma que o Cicred atua Com as agências, com os gerentes Liga lá, pede uma informação Passa na agência, fala, olha, tem tal situação É isso mesmo, não é? Com certeza não será, né Mas para você tirar suas dúvidas e não cair nesses golpes aí Que infelizmente, pela insistência e pela quantidade Vem incomodando as pessoas Mas também em âmbito do sistema Cicred E de Febraban também, com os demais bancos Com a Ação, com a Embratel Para que a gente possa, vamos dizer assim Ter um controle maior sobre isso Pelo menos evitar que aconteça Hoje as quadrilhas ou essas pessoas estão especializadas Que muitas vezes elas ligam de um número que parece ser um número real Mas é uma, que chama nesse meio aí É uma máscara que eles usam Poxa, mas esse número é o número do pessoal lá Da Cicred, né? É o 4498805 É um número que o Cicred utiliza no dia a dia Mas é uma máscara que eles fazem Que é um número falso também Então esses cuidados, né? E a quantidade de ligações que as pessoas fazem Nos incomoda bastante, né? Eu mesmo recebo várias ligações Você mesmo, né? Tamires comentou antes que recebeu uma ligação Até estava com um limite de crédito aprovado Um limite bom Falei, poxa, você está bem, hein Tamires? Porque os meus limites aí que eles oferecem São limites pequenos, né? Você está com um limite alto Mas é golpe e nós temos que ter o máximo cuidado com isso Vamos evitar Fornecer por telefone Número de CPF, número de conta Ah, nós vamos te mandar aí um número Você digita ele Tudo formas para Hackear seu telefone ou coisa parecida Ou ter informações suas Então tenha muito cuidado com isso Não caia no golpe Vamos fazer de uma forma que a gente possa Evitar isso Nós temos uma série de campanhas E a Tamires já vem divulgando isso no seu programa Por cuidado que as pessoas têm que ter A gente já está fazendo isso também Nas redes sociais Está fazendo em canais Diversos canais aí de televisão, de rádio Para as pessoas terem o cuidado Que é golpe Procure o seu gerente Nós temos várias agências O Cicred hoje no Brasil tem 2.700 agências O Cicred hoje tem mais aí de 40 mil colaboradores Que podem estar dando uma orientação melhor No caso se for abordado e ficar com dúvidas Mas não passe Números de conta corrente Não passe número de CPF Não passe senhas Não passe número de cartão Para ninguém Pelo celular Que provavelmente seja um golpe Não é que você não possa fazer isso Mas se você for fazer isso aí Consulta a agência antes Para ver se está ok Para que você possa ter essa segurança aí Verdade E também ir em casa Ir em casa pegar o seu cartão Porque deu problemas Ah não, isso não existe, né? Isso não Aquela situação de trocar Hoje tem golpe, né? O pessoal vai E vai em casa Ó, o pessoal pediu para vir aqui Pegar o cartão que está com problema Não faça isso A não ser que você conversou Com o seu gerente da conta E ele falou Ó, estou fazendo isso Mas muitas vezes, né? O cuidado também Quando De uma compra Que você vai fazer uma compra O pessoal troca o teu cartão Tem todos esses cuidados aí Muito cuidado quando mexe Você for fazer pagamentos Por meios digitais, né? Sempre tem que ter uma preocupação grande Facilita muito a vida da gente Ajuda bastante no dia a dia Essa questão de cartão No cartão virtual Se você for fazer uma compra Via internet também Você pode abrir teu cartão virtual Que tem um código específico Para um pequeno período de tempo E o Cicred também Eles vêm se destacando nesse sentido E as pessoas gostam muito Porque se você tem alguma dúvida Você tem com quem conversar Vem até do próprio slogan O slogan Além do dinheiro É ter com quem contar Então, converse com as pessoas E essa rede de atendimento Que nós temos Esse número de colaboradores Que a gente disponibiliza Para esse atendimento É justamente para tirar essas dúvidas Então, conte com o nosso pessoal Sempre, né? E cuidado com as ligações Ah, o Cicred não liga E em alguns momentos Nós vamos O Cicred está ligando Olha, você tem Um seguro vencendo e tal Se você conhece a pessoa E ok Beleza Se você não conheceu Procure seu gerente Dá uma ligada para o seu gerente Para ver se é real isso aí Então, porque muitas vezes Tem malandragem por trás Que saiu uma época, né? Logo que saiu o cartão Por aproximação Ah, se alguém passar Perto de você Tem muitas histórias Muitas histórias Mas a gente não viu Nada concreto Concreto nesse sentido O que a gente ouviu Que aconteceu E muitas pessoas caíram É em relação Aquela situação O familiar ligou Ó, pai Estou com um problema aqui Mãe Enfim Se podia fazer um Pix Para mim De tal valor E as pessoas Na hora para ajudar Acaba fazendo Uma transferência de Pix Esse é um golpe Que já Não está mais sendo Tanto utilizado Mas no passado Ele trouxe Alguns prejuízos Porque sempre que a pessoa Recebe uma mensagem Ou pelo WhatsApp Ou pela Uma chamada De voz Ele fica preocupado E quer resolver o problema E muitas vezes O bandido vai Até Através do teu comportamento Ele vai Falando Coisas Que você Tem a impressão Que é isso mesmo Ó, pai Estava aqui Meio chorando É você, filha E fala o nome da filha Ou do filho Daí o bandido Entra nessa aí Como que o cara Sabe o nome Está com ela mesmo Na realidade É toda jogada Psicológica Para ter algumas informações E conseguir Pegar alguns valores Então Tem que ter muito cuidado A gente observava Que no passado Existia muito Roubo Quando mexe com Dinheiro Quando as instituições Assalto As caixas Eletrônicos Arrombando Agências Bancárias E hoje Circula muito pouco Dinheiro Mas as pessoas Estão procurando Outras formas Esse Esse meio De fazer Esses roubos Digitais Acaba gerando Menos exposição Para essas pessoas Menos risco E menos trabalho Também Porque Antigamente Eles tinham Uma exposição Muito grande E dava Uma pena maior Hoje com esses golpes Digitais Não tenham A pena Da forma Que deveria ter E eles Ficam o dia inteiro O bandido Está o dia inteiro Pensando em fazer Sacanagem Nós Instituições Financeiras Estamos sempre Tentando combater Isso Mas eles são Mais ágeis Nesse sentido Então São os cuidados Que nós temos que ter Mas antes disso Só deixar Bem claro Para você Que no dia a dia Tem recebido Essas ligações É o que está pegando No momento Essas De falando de compras Que você tem Uma conta aprovada Se você quer Se reconhece Essa compra Digite um Se você não reconhece Digite dois Que alguém vai te atender Vai fazer essa transferência Para alguém te atender Não caia nesse golpe Esse é golpe O Cicred não faz isso As instituições Financeiras De forma geral Não fazem isso Tenha cuidado Porque Alguém está querendo Te enganar E qualquer dúvida Que você tiver Procure o seu gerente Procure nossas agências Que com certeza Te darão Um melhor esclarecimento Sobre isso E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Obrigado pelo carinho E atenção de vocês Hoje O tour com a Tamires Palotina Na sede administrativa Da nossa Cicred E com o nosso presidente Jaime Embaço Beijos e abraços E até lá Música 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 Tchau, tchau.